Olá pessoal, eu sou o Gabriel Madureira e eu tô aqui pra falar sobre um tema muito importante pra quem tá em busca de um SUV com isenções de impostos. Mesmo dedicando mais de 5 anos da minha vida a estudar e compartilhar informações sobre veículos com isenções, a maior dificuldade na hora de escolher um carro é encontrar uma fonte imparcial e completa, completa no sentido de ter todas as informações que eu preciso pra definir qual é o melhor carro pra minha compra. Atualmente a gente tem 12 opções de SUV e PCD no mercado, contemplando todas as isenções. Imagina o tempo que levaria pra estudar modelo por modelo. Quando a gente chegar no estudo do terceiro carro, a gente já nem lembra direito do primeiro. Pensando nisso, foi montado um ebook que reúne todas as informações que você precisa saber sobre os SUVs disponíveis com todas as isenções, desde pontos positivos e negativos de cada modelo, análise de espaço interno, porta-malas, desempenho, consumo, itens de tecnologia e segurança, design do carro, valores, enfim, absolutamente tudo sobre cada carro. Em minutos, dentro das quase 200 páginas do ebook, você vai ter uma análise completa e imparcial sobre cada SUV, evitando uma compra equivocada e um possível arrependimento. E no segmento PCD, convenhamos, né, se arrepender da compra é um problema, porque você precisa ficar alguns anos com o carro antes de poder vender. Em alguns estados, chegam até em 4 anos. Então, eu tô deixando o link pra compra do ebook na descrição. Só acessar lá, você vai ter mais informações. Tá num valor promocional, dá pra fazer até 4x de R$10,73. Além disso, a gente tem alguns bônus no livro pra esse lote promocional. Clica lá, veja as informações no site. Muito obrigado por nos acompanhar, por nos apoiar. E agora, bora pro vídeo. O primeiro carro que eu selecionei é o Citroën Basalt. Este é o principal lançamento da Citroën pra 2024 e tem gerado muita expectativa no mercado automotivo. Até agora, o modelo havia sido apresentado apenas como conceito. Mas com a chegada do visual definitivo, podemos esperar que as vendas sejam iniciadas logo na sequência, com o Brasil e Índia sendo os primeiros mercados a receberem o SUV Coupé. O Basalt é um modelo crossover Coupé, que adota a mesma plataforma modular CMP dos já conhecidos Citroën C3 e Citroën C3 Aircross. Isso significa que teremos o espaço interno garantido de 2,65 metros de entre-eixos, que será um dos destaques do carro. Em termos de porte, especula-se que o Basalt tem algo em torno de 4 metros e 30 ou 4,40 metros de comprimento, com entre-eixos de 2 metros e 67 centímetros, o que o posiciona como um modelo bastante competitivo no seu segmento. E pode reparar que ele tem as mesmas portas dianteiras e praticamente o mesmo design frontal do Aircross de 7 lugares. No visual, como já adiantado em flagras, as linhas serão basicamente as mesmas do Basalt Vision Concept, ou seja, terá lanternas de formato retangular com contornos irregulares nas laterais, leve saliência na tampa do porta-malas, moldura nas caixas de roda e coluna C com aplique plástico. Esses detalhes estéticos conferem ao Basalt um visual robusto e moderno, alinhado com as tendências atuais de design automotivo. Em termos de equipamentos, tudo indica que o Coupé será lançado com mais recursos tecnológicos e com itens hoje ausentes no C3 Aircross, como chave do tipo canivete, ar-condicionado automático digital, piloto automático, carregamento sem fio para celulares faróis com iluminação em LED, botão de partida e acesso sem chave. O próprio Aircross deverá ganhar alguns desses itens em um segundo momento, mas o Basalt já chega com esse pacote mais completo desde o início. Embaixo do capô, o Basalt terá o motor 1.0 Turbo Flex de 130 cavalos, amplamente usado dentro do grupo Telantes. O propulsor, que já é adotado pelo irmão C3 Aircross, virá sempre associado ao câmbio automático do tipo CVT, contração dianteira. Outros mercados terão opções de motores 1.6 aspirado e 1.2 Turbo de 110 cavalos, oferecendo assim uma variedade de escolhas para diferentes perfis de consumidores. Tanto o Brasil, quanto demais mercados da América Latina serão abastecidos pela fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro, que já produz o C3 e o C3 Aircross. A unidade está recebendo 3 bilhões de reais em investimentos e passará a fabricar também um modelo inédito igualmente baseado na plataforma CMP, ao que tudo indica. Será o Jeep Avenger, outro modelo promissor do grupo Telantes. Quanto à concorrência, o Citroën Basalt será rival de modelos como o Fiat Pulse, Renault Cardian e Volkswagen Nivus. Pensando dessa forma, é provável que a versão mais simples do Basalt tenha preços próximos aos 100 mil reais, abaixo dos 119.990 reais que são pedidos pelo C3 Aircross, por exemplo. Apesar disso, ele irá compartilhar muitos itens com o irmão C3 Aircross, o que pode torná-lo uma opção ainda mais atrativa para quem busca um SUV com bom custo-benefício e tecnologia de ponta. Agora, passando para o segundo carro da lista, temos o Toyota Yaris Cross 1.5 CVT, que também promete ser uma excelente opção para o público PCD. Este é um carro que tem sido bastante especulado há algum tempo, mas que já foi apresentado e confirmado pela montadora. O Toyota Yaris Cross será posicionado abaixo do Corolla Cross, com motor híbrido Flex, e será fabricado em Sorocaba, São Paulo. Após revelar que o lançamento estava previsto para o final do próximo ano, Rafael Chang, presidente da marca no país, afirmou que a produção está programada para começar em dezembro de 2024. O Yaris Cross foi apresentado na Ásia em maio, e traz dimensões que o posicionam como um SUV compacto, mas com boas proporções internas. Ele tem 4.310 mm de comprimento, 1.770 mm de largura, 1.615 mm de altura, e 2.620 mm de entre-eixos. Utilize a plataforma DNGA, uma variante da TNGA usada pelo Corolla, para modelos mais baratos, desenvolvida pela Daihatsu. No mercado global, o Yaris Cross é equipado com um motor 1.5, aspirado de 106 cv e 14 kg de força metro para as versões de entrada, e 1.5 híbrido, que combina um propulsor a combustão de 80 cv, e um elétrico de 90 cv, oferecendo uma excelente combinação entre desempenho e eficiência. Para fabricar o Yaris Cross no Brasil, a Toyota está investindo 1 bilhão e 630 milhões de reais, tanto na fábrica de Sorocaba, quanto na de Porto Feliz, esta última responsável pelos motores usados nos carros nacionais. Com a produção tendo início no último mês deste ano, o mais provável é que o novo SUV da Toyota comece a ser vendido por aqui, nos primeiros meses de 2025, consolidando-se como uma das opções mais modernas e tecnológicas do mercado. O Yaris Cross deve ter versões com preços variando entre 120 mil reais e 180 mil reais, o que pode torná-lo elegível para isenção parcial de IPI e ICMS, beneficiando diretamente o público PCD. Já vi projeções de que os preços começarão em mais de 130 mil reais, mas há quem acredite que a Toyota possa lançar uma versão abaixo de 120 mil reais, o que seria extremamente interessante para o público PCD. Ele vai concorrer diretamente com modelos como o Nivus e o Kicks, em um segmento de SUV compacto, onde a Toyota ainda não atua, mas que tem grande potencial de crescimento. Vale lembrar que o Corolla Cross é um SUV médio, por isso não entra nessa categoria. Então, pessoal, esses são os dois carros que destaco como boas opções futuras disponíveis para você, PCD. Podem haver muitas outras opções, na verdade, mas aqui já dá para termos uma ideia de carros que já estão no mercado e outros que irão chegar em breve, oferecendo mais diversidade e possibilidades para quem busca um veículo que atenda às suas necessidades com conforto e tecnologia. Nos vemos novamente no vídeo de amanhã, por isso verifique sua inscrição aí embaixo e até mais. Se inscreva no canal.